Vamos ao comentário de José de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o PT e a eleição do ano que vem. O Partido dos Trabalhadores está tonto. A tonteira cresce à medida que aumentam as chances de Lula se tornar um político ficha suja, inabilitado para disputar eleições. O PT ameaça agora adotar uma estratégia muito parecida com um plano de fuga. O partido discute a sério a ideia de boicotar as eleições de 2018. Sem Lula, o PT deixaria de lançar candidatos ao Planalto, à Câmara e ao Senado. E viajaria pelo mundo gritando, é fraude. O preso José Dirceu, guerreiro do povo brasileiro, apoia o boicote. A investigada Glaise Hoffman, presidente do PT, acha que o debate expõe a gravidade da hipotética perseguição a Lula. José Américo, um deputado estadual do PT de São Paulo, chega a dizer que sem Lula na urna eleitoral, o país corre um risco de guerra civil. Dizia-se o mesmo do impeachment. Mas a única arma que o brasileiro pegou foi o currículo. 13 milhões estão na batalha pelo emprego que perderam no governo de Dilma. Em 13 anos, o PT produziu dois mega escândalos. No mensalão, Lula safou-se. No petrolão, até o companheiro Palocci o chama de corrupto. Os partidos políticos brasileiros têm cabeças demais e miolos de menos. O PT sofre da mesma escassez de miolos, mas com uma cabeça só. O que o partido informa, com outras palavras, é que se o cabeça for preso, a organização desistirá de se apresentar como partido político, para se refundar como uma piada. Boa noite.